Bom dia! E hoje é domingo! Agora a gente acabou de acordar Acabou de acordar não, né? Já é tarde A gente vai almoçar E a PAN indicou um restaurante muito legal Que é da Turma da Mônica Então a gente vai tentar ir lá pra almoçar Agora eu tô aqui me maquiando pra gente poder ir E hoje também é um dia muito, muito especial Muito especial! Vai tornar esse mundinho nosso Uma realidade, sabe? E aí eu vou tentar gravar pra vocês Eu vou... Ai, eu tô até falhando Vai ser muito, muito especial E aí vocês vão acompanhar tudo que a gente vai fazer aqui Então eu preciso mostrar o céu que tá hoje Tá lindo o dia hoje Olha que céu lindo, perfeito Né, Miguel? Olha que coisa mais linda, perfeita aqui Meu Deus do céu! Vou terminar de me maquiar aqui Vou trocar o Miguel já pra gente ir Ai, eu tô muito animado Tá animado, amor? Eu tô... Eu não sei se é porque eu acabei de tomar um café forte Que eu tô assim Mas eu tô... Vamos passear? Olha como o Miguel tá de camisa! Chegamos aqui e o Miguel acabou dormindo E olha só Tô com fome, hein? E olha que legal que é aqui, ó A gente tá numa mesa bem perto aqui de um... Ó, acordou, mamãe! Que dói! Por dói! Olha onde a gente tá pra você brincar E aí E aí E aí O que é isso? 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 O que é isso?